Duas semanas, o lançamento do ChatGPT revolucionou a área da tecnologia. A nova ferramenta de inteligência artificial promove a criação de textos de forma autônoma, coerente e natural, com compreensão e capacidade de reproduzir o contexto igual ao de um ser humano. Mais detalhes na reportagem do Lucas Moura. Luiz e Gabriel são alunos do curso de Ciência da Computação da Universidade Tiradentes. Para eles, o uso do ChatGPT já é uma realidade e a ferramenta tem ajudado muito. Tem gente que usa para pegar uma tabela nutricional de algum alimento, de fazer dieta para alguma coisa, uma dieta específica. Também tem as formas como você falar com ele, tipo, você tem que falar como se fosse um humano. Comecei a usar principalmente só para testar e ver até onde ele ia. Depois comecei a usar como um substituto de ferramentas de pesquisa, como Google, Bing. E a partir daí, fui querendo explorar cada vez mais até onde ele iria e comecei a usar para fins de criatividade. A plataforma de inteligência artificial foi lançada no final do ano passado e pode ser utilizada por qualquer pessoa de forma muito simples. Basta digitar a pergunta que o chat elaborará uma resposta única para a questão. A diferença de um buscador, como o nome diz, você coloca um termo lá e ele vai em busca de informações em diversas fontes, em diversos sites. Então, a partir dali, você vai ter que ir atrás daquela informação, vai ter que clicar lá no site e pesquisar, fazer a sua análise, fazer esse cruzamento de informações. No chat GPT, não. Ele está em busca de todo o conhecimento que ele já adquiriu, através da internet, através de diversas fontes, através desses modelos que foram criados ao longo dos anos. E ele vai lhe dar em tempo real essa resposta, fazendo essas análises e juntando, fazendo um processamento de linguagem natural, criando contexto, juntando palavras e lhe dando uma resposta como se fosse um ser humano. Para que você que está em casa possa entender melhor o funcionamento do chat GPT, nós vamos fazer agora uma pergunta para ele. Estou aqui com o professor Fábio. Professor, o senhor tem alguma ideia de pergunta que possamos fazer? Acho que posso sugerir perguntar qual a importância da TV Atalaia para o Sérgio Panos. O que você acha? Eu acho excelente. Muito boa essa ideia. Vamos fazer então essa pergunta e ver o que o chat responde para a gente. Pergunta feita. Vamos nessa e vamos ver. A TV Atalaia é uma emissora de televisão localizada em Aracaju, capital do estado de Sergipe, e desempenha um papel importante na região. Em primeiro lugar, a TV Atalaia é uma das principais fontes de informação para os sergipanos. Por todos esses motivos, a TV Atalaia é uma instituição de grande importância para o estado de Sergipe, contribuindo para a informação, a cultura, a economia e o desenvolvimento da região. O uso da ferramenta pelos alunos divide opiniões. Alguns professores afirmam que o mecanismo deixaria o estudante viciado em respostas prontas e, portanto, não se esforçaria para aprender. Fábio discorda. Para ele, o uso da tecnologia já é uma realidade. O que precisa ser adaptada é a forma de ensinar. O professor já usa o chat GPT em suas aulas. Eu comecei a perceber que o nosso papel como educador não é mais ser aquele professor que está ali na frente só falando conteúdo, não. Pode até ser um conteudista, mas trabalhando de uma forma diferenciada. Trabalhando com essas ferramentas que vai trazer uma forma diferente de apresentar isso para os alunos. A plataforma é capaz de responder questões simples, complexas, demonstrar linguagens de programação e até compor músicas e poemas. Quem atua na área de tecnologia da informação considera um avanço. O chat GPT é uma ferramenta que tanto pessoas iniciantes quanto profissionais que já estão construindo códigos mais rebuscados conseguem demandar e interagir com o chat GPT como se fosse um grande guru. Então, tirar suas dúvidas e fazer escrita de códigos. Acho que também essa ferramenta vai agregar bastante profissionalmente falando. Não vai chegar a substituir os profissionais de mercado. Mas os profissionais que usam essa ferramenta vão ter um grande diferencial aí no mercado. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.